Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu trouxe a resenha do Dona Scala, esse potão maravilhoso. Então vem comigo conferir o vídeo pra você ver todos os detalhes. Pessoal, esse potão Dona Scala já tem muitos vídeos aqui no YouTube, muita gente vem comentando. E uma coisa que eu não posso deixar de falar desse potão Dona Scala é que ele é muito cheiroso. Gente, ele tem um cheiro de bala, um cheiro tutti-frutti, nossa, ele é muito gostoso mesmo e vicia você ficar cheirando o cabelo depois. É muito gostoso, sabe? Você lava o cabelo, ele continua com aquele cheirinho, não é aquele tipo de creme que o cheirinho sai rápido, ele fica lá, nossa, é maravilhoso. Então, pro cheiro, ok, eu gostei muito. Vou contar pra vocês aqui como é que foi a minha experiência com esse potão Dona Scala, tá? E vou falar também algumas coisas que vem na embalagem que eu achei bem importante. Então vamos lá. É dois em um, creme pra pentear e creme hidratante. Ele tem óleos vegetais, esses óleos vegetais são de girassol, abacate, coco e linhaça. Nutrição e brilho sem pesar os fios, tá? Para cabelos lisos e ondulados. Ele é um produto liberado e ele é 100% vegano, tá bom? 0% origem animal. Bom, gente, sendo bem sincero aqui com vocês, eu já testei ele pra finalização como creme de pentear. Deu certo, só que como a textura dele é bem grossinha, eu não coloco muito pra não pesar meus fios. Até porque ele tem bastante óleo vegetal na composição. E quando eu coloco produtinhos que tem óleos na composição, pesa com muita facilidade, não dá a definição que eu quero. Só que hoje, pessoal, olha aqui. Meu cabelo, ele deu uma definição legal até, né, pra um cabelo ondulado. Eu usei uma outra técnica aqui pra deixar esse volume. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, tá? Pra mostrar pra vocês. Mas eu usei ele e ele tá muito cheiroso, muito macio, tá bom? E realmente, ele repõe o óleo do seu cabelo, ele dá uma hidratação bem legal. Pra finalização, eu não usei ele hoje, eu usei ele pra uma hidratação. E assim, gente, eu testei as duas hidratações. A hidratação profunda, que é aquela que fica mais tempo, por 15 minutos. E testei a de 3 minutos. Pra mim, a de 3 minutos ficou perfeita, meu cabelo ficou bem soltinho. A de 15 minutos, meu cabelo pesou muito, gente. Eu não sei o motivo, mas meu cabelo reagiu desse jeito, com hidratação mais potente, tá bom? E aqui, ele fala que você pode usar, né, dessas duas formas. Hidratação de 3 minutos ou de 15 minutos, que é a hidratação mais potente. Como creme de pentear, que eu usei e gostei. E achei muito bom, vale muito a pena, tá bom? É liberado pra co-wash. Esse produtinho vale muito a pena, porque tem vários modos de uso. Pelo valor dele, ele vem 1kg, gente. Então, é muito creme. Você pode testar de todas as formas que ele vem aqui na embalagem. Então, eu achei bem legal, tá? E aqui tem uma informação bem legal que eu vou passar pra vocês, ó. O que que tem nos olhos? Por que que ele dá um brilho e fica tão bonito e macio? Porque o óleo de girassol, ele é rico em vitamina A e E. E muitos minerais que hidratam e minimizam o ressecamento e deixam os fios mais definidos e com movimentos, tá? O óleo de abacate é rico em nutrientes, que atua como agente emoliente, dando mais vida aos fios. E o óleo de coco, gente, que eu sou apaixonada, eu adoro. Então, promove os cabelos, reparação, brilho, macia e hidratação, facilidade na penteabilidade. E por último, óleo de linhaça, que dá força e hidratação. Gente, realmente, quando você hidratar o cabelo, vocês vão ver que o seu cabelo vai ficar bem emoliente. E depois, pra você pentear, é maravilhoso. Fica muito fácil de pentear. Sempre que eu uso ele pra hidratação, depois fica muito fácil pra mim conseguir desembarassar meus fios. Não só no banho, quanto fora do banho. Parece até que eu já passei um creme de pentear, mas não. E aí, o que eu tenho pra dizer desse Dona Scala 2 em 1 potão, é que ele é maravilhoso. Eu indico pra vocês comprar e testar. E sabemos aqui que é pra lisos e ondulados, mas se você é cacheado e quer fazer um teste, também não tem problema, você pode comprar, né, gente, pra testar. Porque cada cabelo reage de um jeito. Essa foi a minha experiência, pessoal. Eu vou deixar o valor aqui pra vocês, tá bom? E depois eu conferi que tem outras finalizações. Vou deixar linkada aqui nos cards. Umas finalizações legais que eu já fiz no meu cabelo e deu muito certo. Eu já usei esse creme umas 10 vezes. Então eu já consegui tirar uma confusão bem legal sobre ele. E eu trouxe esse resumo pra passar pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu curtir pra me ajudar. Inscreva-se no canal, porque assim você não perde os próximos vídeos. E ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos aqui também, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos. E ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos. E ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos. E ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos. E ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos. E ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos. E ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos. E ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos. E ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos. E ativa o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos. Obrigado.